Nani, eu queria, eu preciso respeitar teu horário, eu sei que você tá aí... Tem que ir embora, não é verdade, tem que ir embora. É, a gente tem aqui uns superchats da galera que mandaram os seus comentários e perguntas e temos. Mas antes disso, eu queria te pedir pra deixar dois recados. Pra quem tá assistindo a gente ou ouvindo, né, não sei em que meio a pessoa está tendo contato aqui com o Vênus, mas, como você falou, e eu já te ouvi falar sobre isso várias vezes, que toda a tua base, toda a tua força veio de uma mãe que soube como lidar, né, com aquela situação que ela se deparou e que ela comprou tua briga e que foi com você. Então, eu tenho certeza que a gente tem muitos pais e mães assistindo a gente, que de repente ficam assim, aí, o que eu faço, como eu lido, eu queria que você deixasse esse recado. E também, pra quem está vivendo essa situação, eu recebi semana passada o recado de um ouvinte lá na rádio, falando que, enfim, que recebe, que vive essa situação, que ele não pode se assumir pra família e que ele tem pensamentos ruins o tempo todo e que a gente, por duas horas... Eu tive pensamento ruim. Eu acredito. Eu acredito. Então, eu queria que você falasse com essas pessoas. Mas o fato de eu ter tido uma mãe maravilhosa que me empoderou, não me tirou o fardo da Via Cruz que eu tive que carregar. Claro, claro. Eu cheguei em São Paulo só com dinheiro de vinda, não tive família pra me ajudar, nada disso. Eu não tive essa... Ai, mamãe bancava. Nunca tive isso. Eu vim com dinheiro de vinda que eu tinha conseguido pedir acerto de contas de uma exportadora que trabalhava como auxiliar de escritório. Vim com dinheiro contado de vinda. Por isso que até viver de teatro, eu fui camareira, eu fui bilheteira, eu fui contra a regra, fui diretor de cena, eu fui baruma no Piu Piu Piu, barman no Piu Piu, fui no Café Piu Piu, bar de música ao vivo, fui também na roleta, fui caixa, fui vendedor de futebol de São Caetano, fui passadeira de roupa de república. Porque naquele tempo, as pessoas trabalhavam de manhã e de noite em compensação nos bancos. Eu morava no apartamento, tinha três apartamentos, tinha almoçado, uns bofes que trabalhavam em bancos, dois horários. Então eles tinham que usar muita camisa. Eu passava num apartamento, eu cheguei a passar 46 camisas. Eu ganhava dinheiro com isso. Engraçado, porque hoje as pessoas chegam... Fiquei a ver, acham que não, a Nani nasceu famosa. Não, eu cheguei a uma pobre diaba em São Paulo, o pobre diabo mesmo, cheguei o dia de vinda. E tive a ousadia de usar a minha chance de fazer o teatro pra poder circular nos outros caminhos, que eu fui fazer rádio, TV, cinema e tal. E nunca ninguém falou, é assim que se faz, já toma, faz. E foi fazer, fazendo. Sim. E nem sempre é fácil, nem sempre é. Ah, e você, você, cheguei na Globo, sei lá assim. Não, eu demorei 50 anos pra chegar na Globo. A pessoa demorou. Não demorei, cheguei na hora certa, porque eu cheguei preparada, embasada. Fiz uma declaração no Instagram, pra Lília, que é a minha grande inspiração, que é Rogério Lila Cabral e Fá de Belém. Até a Fá, Fá, fiz nossa foto também. Eu fiz uma coisa linda pra Lília, que foi linda, que eu fiz a declaração, que eu quero que vocês tenham pessoas que se inspiram, fazer todas as mulheres que moldaram, ensinaram e viabilizaram minha escalada day by day. Meu carinho, amor e gratidão de coração. Que vocês encontrem mulheres que norteiem seus caminhos, como Lília Cabral norteou e norteiem os meus. Amada Lília, obrigada por tanta luz em tempos tão escuros. Feliz dia, obscuros. Feliz dia de semana das mulheres. Ela disse que uma coisa linda, Nani, querida, você... Ela respondeu depois, que eu fiz de madrugada. E outra coisa, eu não posso, na hora do almoço, eu posso de madrugada, posso quando tenho vontade. Um dia a Maísa falou, minha amiga, você pode qualquer hora, posso qualquer hora. O Instagram é meu, o pensamento é meu, eu posto quando tenho vontade. Vem, eu vou postando. É desse jeito que funciona. Então, assim, eu acho que quando você faz com espontaneidade, não tem por que essa... Como é que eu ia falar? Essa preocupação, esse pudor. Quando você proíbe, entendeu? Não tem que ter isso. Essa regra. Regra. Cagar a regra. Nani, querida, você me inspira todos os dias. Uma mulher deve ser amada, admirada, e é o que acontece com você. Você traz alegria, talento e esperança. Você é muito importante nas nossas vidas como mulher. Beijo, querida amiga, e sigamos sempre juntas. Isso não tem dinheiro que pague. É a mulher que eu me inspirei há 34 anos atrás. E hoje a gente é amiga e já dizia, isso não se aconteceu. Então, é isso. Então, é você fazer com verdade, e sem blefar no sentido de ter pretensão de crescer. As coisas são porque são. Quando ele fala, faz um canal seu, não é momento que eu não estou preparada para isso. eu não sei lidar com essa linguagem de fazer diariamente. Mas você faz várias participações em compensação. Mas eu sei falar para um programa de entrevista. Ah, não, tem um programa de entrevista? Topo. Sei fazer, sei entrevistar. Você foi no jornal Não Pode Rir, dos Castro Brothers? É que o Castro, eu conheço também o Castro, o Marcos Castro, quando chegou em São Paulo, tentando ver stand-up, molhado que nem um pinto, saindo da chuva. Foi, você quer em casa tomar um banho? Eu falo, não, não, tá bom, tá bom. Até hoje a gente ri disso. Morreu de medo. Aquele barzinho que tinha ali na São Gabriel, um barzinho de stand-up, isso foi o quê? Nossa, foi 90 e caralhado, olha isso. Nossa, ele estava bem no começo. Minha vida não era nada ainda, ele fazia faculdade de matemática. É, não, foi 2000 e pô. Não, não foi 2000. Não, porque a primeira vez que eu fui lá no Café Paon, no Improriso... Não, não é Paon, estou fazendo o São Gabriel. Não, eu sei, mas a primeira vez que eu fui, então o Marcos já estava, tipo, há uns oito anos antes de mim. Já estava, estava. O Marcos fez... Você tem uma ideia? Eu lembro quando o Maurício Meirelles foi na porta de casa chamar o Dumont Mota, que estava morando em casa, dividido, saía da publicidade e arriscava só no stand-up. Sim. Foi quem está te chamando, o Maurício, que ia conversar, e está na dúvida, então. Eu lembro disso. Sim. Eu sou do tempo que a fina básica era de dia da trecha 80. Sim, é, não, isso foi bem antes. Isso foi mesmo. Entendeu? Então, eu nasci há 10 mil anos atrás. O Dumont Mera. Todo mundo nascer, crescer. Mas o melhor momento é o agora, entendeu? É estar aqui, vou levar esse sanduíche, hoje ainda tem ratinho ao vivo para todo o Brasil, e a gente está em lockdown em São Paulo, e tem que se preservar mesmo, que o bicho está pegando, que o outro está comendo. Então, assim, o recado que eu tenho que dar para a mãe, para o pai que tem um filho gay, trans, hétero, bi, o que seja, ame seu filho. Ame. Tudo que é novo, a gente não entende, a gente tende a desprezar. Você não precisa entender, é só você respeitar. Se você puser na cabeça do seu filho, o que ele estiver dentro de casa, o reino dele, ele tiver compreensão, apoio, empatia, o resto do mundo vai ser o quintal dele. Então, assim, esse meu irmão que me ligou, por exemplo, ele sumiu do lugar do meu pai. Ele, quando casou-se, ele casou há mais de 40 anos atrás, o primeiro casamento dele, eu fui padrinho da primeira filha dele. E ele me chamou padrinho de casamento e fui padrinho da primeira filha dele. E criei como filha. A minha filha, a minha sobrinha caçou, a filha do meu segundo irmão, foi mãe, separou, foi batizar a filha, porque ela estava evangélica, voltou para a região católica. Eu fui madrinha da minha sobrinha neta. Então, assim, a minha família é o meu grande trunfo. E eu não convivo com eles todo o tempo. Eu moro aqui em São Paulo, eles moram em mim. A gente se fala, a gente se fala por aqui. A gente tem isso, a gente tem isso de empatia. Então, quando você tem... Eu vi esses dias no Fantástico, gostando da matéria de uma mãe, que estava brigando com o Colégio Pio 11, Rio de Janeiro, porque o colégio estava dando em cima, pegando pesado, com um filho que era gay. Então, você tem que ensinar para o seu filho, mostrar para ele, se ele tiver um asilo político dentro de casa, o porto seguro dele, ele vai fazer do mundo quintal. Eu tenho amigos meus, psicólogos, que quando o filho se descobriu gay, vieram conversar comigo. Porque todo mundo é legal, é divertido, deixa um chefe dentro da minha casa. Quando é o seu, é diferente. Então, você tem que entender isso, porque, às vezes, também, você vai ter que mostrar para ele que o fato da condição sexual dele não vai determinar o fator de felicidade dele. Determina o fator de felicidade da vida da gente são as nossas atitudes, são o nosso caráter. É o nosso caráter que determina isso. Porque a gente não passa a vida inteira na cama, a gente não passa a vida inteira fudendo. Então, você tem que pensar que é isso, tem que dar valores para eles. Estou falando isso, você é uma pessoa mineira que lutou, que enfrentou e enfrenta até hoje paradigmas que é estranho. Na própria comunidade gay, muita gente torce o nariz porque eu sou. Porque quando eu trabalhei como drag, era divertido. Quando eu virei trans, ah, não é mais drag, é trans, é travesti. Paciência, fazer o quê? Você é trans e faz drag? Não, eu fui drag. Deixei de ser drag. A drag, se eu desmontasse tudo, eu virava o Dunga. Ou se eu tirar tudo, ainda tem peito, tem um formato, tem uma cinturinha que era mais fina, tem um rabo gostoso, tem tudo isso, querida. Eu deixei de ter aquela formato. O peito deixou de ser de cabaça, entendeu? Entendi. Eu tenho identidade feminina, não tem aquela... Eu só tenho roupa feminina no meu guarda-roupa. Sim. Eu me... O meu gênero é feminino. Isso na minha consciência. Aí eu mudei o nome, depois de 18 anos, consegui a mudança do nome, com o CPF, do gênero, setor de nascimento, escritor de apartamento, tudo, passaporte. E Nani People vem de onde? Vem do quê? Eu me inspirei na Nani Venâncio, que foi uma modelo muito famosa, que fez o Pantanal e fez o Canto da Sereia. Uma atriz linda, mineira também, que parou o Brasil quando fez a abertura do Pantanal. Ela fazia a onça no Canto da Sereia, fazia uma sereia no corpo, isso foi fenomenal e muito querida. E o Pipo foi que a gente tinha nas festas que tinha aqui no lado do shopping Ibirapuera, chamada Corinto, que eu sempre fui falante demais, falava o E-Tepo A-Hidrante. Então, uma vez por mês, tinham as festas lá. Aí os bichos falavam assim, ah, não vou entrar com a Nani, não, que a Nani fica falando com o povo. Ela entra na boate, fica fazendo telegrama animada do povo. Ela é do povo, Nani é do povo, Nani é do povo, Nani é do povo, Nani é do povo. Perfeito. Maravilhoso. Esse é o fundo falante. Vamos ver o outro vídeo. Mas acho que a gente quis ir embora. Um, dois recados, você falou esse. Não, e para quem está na situação? Ah, para quem está na situação? Eu acho que assim, vou te falar a verdade. Não existe liberdade sem liberdade econômica. Eu sempre procurei ganhar o meu dinheiro. Porque até você descobrir o que você quer, você descobrir o que você pode. Porque nem sempre que você pode, às vezes você pode, mas não quer. Às vezes você quer, mas não pode. Às vezes você pode, mas não precisa também. Tem isso também. Mas só que assim, a liberdade econômica é você fazer as coisas na sua vida conforme o seu passo. Eu me propus a fazer dança, eu me propus a fazer teatro, eu peitei meu sonho. Só que até viver de teatro, eu fui garçom, eu fui vendedor, eu fui bancária, trabalhei no Banco do Oeste de 86, 87, das 7 da manhã, uma da tarde, saia para o Teatro Paiol, nem almoçava. Entendeu? A vida foi, comprei carro com 36 anos, cheguei em São Paulo com 20, então andei muito de busão fazendo show pelo Brasil afora, muito. Cheguei muito no interior para fazer o show, e não tem ninguém para receber na rodoviária, e ser uma farsa. E Sorocaba não, que eu não deixei. Sorocaba fui lá brigar. Que história é essa que não vai pagar a Nani? Vai pagar sim, pô. Essa filha dela que tratava a moça, era uma pior para que tinha. Quando eu vê ela agora, eu confuso até. Resumindo, então assim, você tem que descobrir que não dá para você querer fazer close, meu bem, com a apontadoria da sua avó. Não dá para querer tomar hormônio com a apontadoria da avó, que é vergonha pública. É vergonha alheia. Então você quer fazer o que você quer? Se peite, se banque. Não existe liberdade sem liberdade econômica, porque isso vai te dar uma maturidade tal, que você não vai sair fazendo para desaforar. Vai saindo para fazer, para conquistar, que é muito melhor. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. É isso. Porque tomar hormônio com o dia da avó, aí é vergonha alheia. Vamos para os nossos dois recadinhos aqui? Vamos. Pode começar. Vamos. Você quer inverter a ordem? Vai nessa mesma? Nós temos a Ariane Dalmolin. Ela mandou 5 mil beats. Alô, viajantes do Vênus. Primeiramente um feliz dia das mulheres a todas nós. Feliz dia. Meu nome? Feliz dia, Ariane. Ariane Dalmolin, sou arquiteta e atualmente moro em Nova York. No meu Insta, Ariane, underline, Dalmolin, underline, arquitetura, tá? Então o Dalmolin, é dois L's. No Dalmolin, e termina com N, tá? Ariane, underline, Dalmolin, underline, arquitetura. Tem dicas de arquiteturas e interiores. Curiosidades sobre arquitetura, tanto brasileira quanto americana. Vai conferir lá o perfil e veja como reformar ou dar um up no seu ambiente sem gastar muito. Me siga em Ariane Underline, Dalmolin, underline, arquitetura, direto dos Estados Unidos, aterrissando em Vênus. Posso dar sugestão, Ariane? Ariane, quem não põe Ariane arquitetura? Entenda uma coisa, o teu endereço tem que ser uma coisa que seja fácil de ver. Quando você começa a explicar demais, já perdeu. Entendeu? É 30 segundos, é 3 segundos. Entendeu? Adriane arquitetura, Adriane Dalmolin, porque se você põe demais, põe underline, a energia já quebra. Você põe underline, a coisa está assim, já tem um buraco. Eu não gosto de underline. Eu acho que toda pessoa que põe underline dá re no quê? Mas eu acho que se a pessoa digitar no Instagram Ariane Dalmolin mesmo, só o nome, não precisa nem botar a roupinha. Bota a Ariane Dalmolin, vai pra ela. Mas como é que escreve o Dalmolin? D-A-L-M-O-L-I-N. Dal-Molin. Dal-Molin normal. Dal-Molin. É que o underline vai quebrando a coisa. Você põe underline sem ter um pensamento. Entendeu? É, na fala sim. Então, você põe underline na pessoa que está no meio de Diogo Portugal, que tem... Tadinho do Diogo. Ah, ele passou um carro amarelo. Ele ficou no carro amarelo. Ele foi no carro amarelo. Esquece, essa é a história. É, vou... Comprei o fucking fight back.